Abreu! Abreu! Não sabe se aquilo é aria de polícia. Abreu! Agora mandas aqui fora, aquele drone. E o normal está aberto! E feijas o cameraman! Mas depois gostamos de ver os filmes! Essa que é essa! A luz também! A luz também! Bora, olha a minha attorney. O cara está acolando, a minha é a minha filha e o foco. Ação, acolando o marido! Escolando o marido de Sirocínio. Abreu! 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 o lado esquerdo agora o quinto o lado esquerdo o lado esquerdo o lado esquerdo o lado esquerdo A CIDADE NO BRASIL 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 O que é que ele está a fazer? Opa, manda lixar, anda embora, olhou o padeiro, o que é que aquele caralho está a fazer? O que é que ele está a fazer? Espera, vamos aqui analisar. Oh, malta, vamos rolar daqui para fora. Qual é mesmo o objetivo? O que é que ele está a fazer? O que é que ele está a fazer? O que é que ele está a fazer? O que é que esses dois querem fazer? Opa, vamos embora! O que é que ele está a fazer? Oh, perdeu, perdeu! O que é isso? O que é isso? Sim. Ô Filipe! Vamos fazer um teste entre os chouriços aqui do Pereira. E aqui o meu, que vai ser feito aqui na brasa. Enquanto se recupera aqui de uma avaria... Sr. Paulo, o que é que tem a dizer sobre a sua constante avaria no acelerador? O que é que tem a dizer? Não acha que já era tempo de comprar uma moto sem acelerador? É, é... Automática! Olha, vê lá tu como é que está daqui também! A minha serra, o puto já tinha ouvido todos os anos cá até mandou o acelerador. Vendia, o puto também... Aí, afim cara, tens que depois deixar isso aí com propósitos em baixo. Mas tens de tirar isso tudo até aí abaixo. Fui? Fui a chouriçinha! Fui a chouriçinha! Fui a chouriçinha! Não! Eu também sei fazer as coisas, mas não posso ter assim malta... Malta nova que sabe! A colhado! Malta ativa! Vamos lá. Ok, é sempre a mesma coisa que em fogo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ai, caralho. Viva do caralho. Oh, está afinada. Para você filmar para vocês a verem água. Vamos lá. 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 E chegou lá. Vamos 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 lá.